A ressonância quântica explicada pela física quântica diz que um corpo de energia transmite energia para outro corpo que transmite para um grupo. Então, se isso acontece, imagine agora vários integrantes passando esta energia para um grupo, criando uma rede energética que te impulsiona a avançar cada vez mais e mais. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma e ela te coloca em um fluxo te ajudando a entrar em um fluxo universal que abre os seus caminhos de uma forma incrível e é essa experiência que aguarda por você nos Criadores de Mudanças. Eu me chamo Michelle Vernier e se você quiser participar gratuitamente da Semana para Criadores de Mudanças, é só clicar no botão em algum lugar desta tela ou na descrição do vídeo. Nos encontramos lá. Gratidão por estar junto com vocês. Namastê!